Aqui na Delegacia Regional nós conversamos com o pai do Priquitim e também com a namorada do mesmo. De acordo com as informações, homens invadiram a residência do Priquitim e levaram o mesmo em um veículo. Até o presente momento não há o paradeiro de Priquitim. Ele chegou a falar alguma coisa contigo? Comentou alguma coisa? Não, mas ele tinha errado um tiro, não tem? Aí desde esse tiro que ele levou na boca, que ele estava em casa doente, não tem? Aí disse que ele roubou uma moto ontem, que é de um mototáxi, parece, sei lá. Aí disse que ele roubou uma moto, aí os parentes desse homem foram lá, invadiram lá e disse que ia matar ele. Bateram nele lá. O que do Priquitim? Namorada dele. Namorada? Uhum. Onde é que ele estava nesses dias? Estava no carro? Estava, estava na casa da irmã dele, porque ele não podia ficar lá na casa da mãe dele, não tem? Que os homens queriam matar ele sem ser polícia. Naquelas imagens de vídeo é ele? Não, porque o menino de tornozeleiro até aí, dizendo que era ele. Ele, mas o Zé Miseras, o Zé Miseras está aí, é por um dos interiores aí. Sendo que onde é que ele está. Tá aí, gente, ó, aqui o pai do Priquitim também. Você não pode fazer nada, eu também. É entregar pra Deus, né? O que fizeram lá com o seu filho? Só pra esclarecer. Pegaram ele, o que fizeram? Levaram ele, botaram dentro do carro. Disseram que... Isso agora à noite? Ah, agora, tá com meia hora, uma hora por aí. E até agora não voltou? Não, disseram que ia levar pra matar, né? E aí você estava conversando agora há pouco comigo, né, que se fosse a polícia que tivesse pego, tinha trago pra cá, né? Pra cá, aí ninguém sabe pra onde eles levaram, que aí ele vai pagar por uma coisa que ele não fez. Porque quando ele rouba, eu não encubro não. Eu vou atrás, que nem domingo roubaram uma no Jussarau. Fui atrás, me deram as imagens, disse onde o caba estava levado, deu conta da moto. E eu já entreguei várias motos, já entreguei celular, porque eu sou pobre, mas eu nunca na minha vida eu fiz esse tipo de coisa. Felizmente, é uma escolha que ele fez pra vida dele. É, mas não é culpa minha, não. Às vezes a gente vê o povo, é porque o pai não bota pra estudar, não bota pra... Mas não, eu luto demais com ele. A gente, Gerardinho, a gente sabe que você é um cara trabalhador, cidadão, trabalhador aqui na cidade de Bacabal, e realmente os filhos não quiseram ouvir teus conselhos, né? Não, não. Graças a Deus, sou muito conhecido aqui, trabalho pra todo mundo aí. Nunca roubei um bombom de ninguém. É o seu nome, Gerardinho? Aí já deu esse meu SIC, faz esse tipo de coisa, suja até a imagem da gente também.